A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Registro as presenças dos deputados integrantes dessa comissão, Gustavo Santana, Betinho Pinto Coelho e deputado Tito Torres, deputado Mauro Tramonte e, de forma presencial, que muito nos honra, nosso vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, junto com os produtores rurais da região cafeeira do Estado e as instituições financeiras, a seca mais severa dos últimos 20 anos, a fim de renegociar os créditos rurais e as dívidas dos agricultores que foram demasiadamente afetados por essa calamidade climática. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença dos seguintes convidados. Senhor Marcílio de Souza Magalhães, superintendente da Superintendência de Agricultura em Minas Gerais, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando nessa ocasião o senhor Marcos Montes Cordeiro, secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de forma remota. Muito obrigado, Marcílio, pela sua presença. Um grande abraço para todos os companheiros aí do MAPA. Também de forma remota, muito nos honra com a sua presença. Excelentíssima senhora secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, senhora Ana Maria Soares Valentini, muito obrigado, nossa secretária, pela presença. A senhora poderia estar aqui conosco presencialmente, seria muito melhor, mas de forma remota a senhora também se faz presente. Agradeço a gentileza da presença. Senhor Everton de Oliveira Rocha, superintendente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, representando o senhor Sérgio Gusmão, diretor-presidente do BDMG. Muito obrigado pela presença, senhor Everton. Senhor Daniel Batista Alves, gerente de agronegócios do Banco do Brasil, em Minas Gerais, representando Ronaldo Alves de Oliveira, superintendente estatual da Superintendência do Banco do Brasil. Muito obrigado pela presença e por ter aceito o convite. de forma presencial, agradecer a presença do nosso prezado amigo, senhor Gustavo Laterza de Deus, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a nossa querida Emater, muito obrigado pela presença. Senhor Breno Pereira de Mesquita, vice-presidente de Finanças, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, presidente da Comissão Nacional do Café. Agradeço as presenças. Registro também as presenças, doutor Feliciano Nogueira de Oliveira, diretor técnico da nossa querida Emater, muito obrigado pela presença, Feliciano. Senhora Ana Carolina Alves Gomes, analista de agronegócios da nossa Federação de Agricultura do Pecuária do Estado de Minas Gerais, muito obrigado pela presença, Carolina. Senhor Bernardino Canguçu Guimarães, engenheiro agrônomo da Emater, muito obrigado, Bernadino, pela presença. Julián Silva Carvalho, engenheiro agrônomo da nossa Emater, muito obrigado pela presença. Ludmila Silva Marques, assessora de comunicação da FAENG, muito obrigado pela presença dos nossos companheiros da FAENG. convido aqui para compor a mesa o nosso presidente da Emater, Gustavo, por favor, mantendo aqui o distanciamento, não temos espaço aqui para todos os convidados, mas você pode compor a mesa conosco. Bem, inicialmente, dar as boas-vindas novamente a todos e dizer que esse tema foi trazido com uma grande preocupação a essa presidência pelo nosso prezado deputado Antônio Carlos Arantes, que vivencia muito de perto esse problema, apresentou para todos nós e apresentou, inclusive, documentado com vídeos, com imagens das lavouras de café lá do sul e do sudoeste de Minas Gerais, trouxe essa preocupação e que ela deveria ser tratada de forma urgente devido à necessidade e à ansiedade dos nossos produtores rurais, que perderam suas lavouras quase que na sua totalidade e que era necessário uma força-tarefa junto ao governo federal, junto ao governo estadual, junto às nossas agências, especialmente também junto às instituições financeiras. Muito preocupado, deputado Antônio Carlos Arantes, com as consequências em 2021, com relação à nossa safra, que sofreu devido a essa calamidade climática na primavera desse nosso ano de 2020. É um prazer, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso eterno presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, atender essa demanda de V. Exª e do nosso querido povo do sul de Minas e do sudoeste de Minas, nossos produtores rurais, que tanto nos honram de tornar o nosso Estado essa referência com relação à produção de café. E essa comissão não poderia deixar de atendê-lo de forma mais rápida possível e nos limites que a Casa permitiu. Nós tínhamos compromissos anteriores de votação nas semanas retrasadas, mas acredito que a melhor pessoa para fazer as considerações iniciais sobre essa audiência é V. Exª e passo a palavra para as suas considerações iniciais como autor do requerimento. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, nosso presidente, obrigado por nos proporcionar esta oportunidade de trazer este grave problema que está acontecendo com nossos produtores rurais, com a nossa Minas Gerais. Também, não só de Minas, mas de São Paulo também tem um problema muito sério, Rondônia. Então, a nossa audiência terá repercussão a nível de Brasil. Cumprimentar os deputados Gustavo Santana e Betinho, grandes parceiros também. Nosso presidente da EMATER, grande parceiro, Gustavo Atez, o Breno, representando a nossa Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENG. Enfim, na pessoa da nossa secretária Ana Maria, que está aí conosco, de forma remota, cumprimentar todos que estão, todos os nossos convidados, antes já nominados, e também todos que estão aqui presentes. E sendo, eu espero ser objetivo, porque nós precisamos ouvir bastante, tem alguns vídeos para ser apresentado, mas eu, não só como deputado, mas também como produtor rural, a primeira lavoura de café que eu plantei foi em 1977. Então, nós conhecemos aí a vida no campo. Eu falo que eu estou deputado, mas eu sou realmente produtor rural, pequeno produtor, mas apaixonado pelo campo e pelo café. Eu confesso que eu já vi secas fortes, como em 86, não é, Breno? Uma seca muito forte, mas igual esta, nunca vi, nunca vi. A nossa região, nunca na história desses 100 anos, mas pessoas que têm mais de 70, 80 anos, fala por, inclusive um tio meu, nunca viu na história. E não só a seca, mas a alta temperatura. Isso também afetou diretamente. Nós temos lavouras de café, vocês vão ver em vídeo, que a perca não é 30, 40, 50, não, é 100%. 100%. Lavouras que dariam 40, 50, 60 sacas por hectare. Mas 100% porque são terras mais arenosas e com altitude um pouco mais baixa. Ou seja, então tá, o problema foi ali. Não. Onde tem altas, tem também, tem altitude maior, com solos mais, como é que eu posso falar, mais, solos mais fortes, mais, que facilita a produção de café também, mais encorpado, também a safra, a perca é grande. Como nós estávamos em período eleitoral, coronel, eu rodei aí mais de 80 municípios. E fiz questão de parar. E os 80 municípios são todos praticamente na região de café, poucos que não têm café. E fiz questão de entrar nas lavouras. Gente, se pegar a região de Boa Esperança, região de Guapé, região de Carmo do Rio Claro, e vai para todo lado, Guaxupé, região de Ibiraci, não é diferente. A situação é gravíssima. E agora, nesses últimos dias, não foram muitos municípios, mas eu passei também em alguns lugares, fiz questão de ver lavouras, há de pôr as chuvas, que ainda não foram suficientes. Você pega, você vê os cafés, aqueles lugares que o café ainda é tão bonito, mas não tem café. Ou se você chacoalha o pé, você está vendo o abortamento, está vendo café no chão. Ou seja, nós provocamos, eu agradeço a EMATER, quando falamos, o Gustavo, imediatamente já ouve as ações para fazer, porque a EMATER está muito mais presente do que o deputado. A EMATER é a nossa voz. Os sindicatos surais, através da FAENG, é a mesma coisa, a nossa voz, as cooperativas. Também tem as organizações, como lá tem o Sincal também, que é uma turma do Matié lá também, que estão lá brigando bastante também. Então, é voz, vocês estão presentes, estão vendo. Eu confesso, pela minha prática, posso estar falando de besteira. Eu não vejo produção em uma queda que não seja menor do que 40%, 50%, e com muitos lugares chegando a 100%. Ou seja, numa safra que nós tínhamos previsão de produzir 34 milhões de sacas, acho difícil chegar nos 20. É muito café, é muito café a menos. E lavouras bem cuidadas, como eu vi ali em São Sebastião do Paraíso, com altitude acima de 1.150 metros, que era para produzir 80 sacas por hectare, que vai produzir 20. Lavouras muito bem cuidadas. Então, gente, choves de altíssima fertilidade, altitude e alta tecnologia, sem irrigação. Vi lavouras de irrigação, inclusive de parentes meus, que a safra é muito próxima de perca de 30%, 40% irrigada, em regiões com altitude um pouco mais baixa. E aí, hoje, Breno, hoje eu falei com o secretário Elmiro, o ex-secretário Elmiro, do Nascimento, do Alto Pranaíba, falei com o Osmar também, do Sindicato de Patrocínio, da Associação dos Café Coutures de Patrocínio. E eles falando de perca também, além da bianualidade, que é no Estado inteiro, perca acima de 40% onde a lavoura não é irrigada. O Elmiro falando de perca também de produtividade em café irrigado. Ou seja, aquela conversa que lá no Alto Pranaíba, no Triângulo, não tinha problema, tem problema. Falei com o pessoal de Araxá, semana passada, a altitude é muito boa. Alta tecnologia, percas. Região de São Franca, região de Pedregulho, em São Paulo, percas altíssimas. Ou seja, o problema é muito mais sério. E aí, o que acontece? Vocês vão ver vídeo de pessoas que já venderam o seu café, isso é no Estado inteiro, no Brasil inteiro, já venderam o seu café para entregar o ano que vem. Não vai ter safra. Muitos não terão como entregar esse café. E o mundo que vai ter um pouco, ele vai entregar aqueles 20%, normalmente, que essa venda é 20%, 30%. E aí, como é que ele vai tocar a sua lavoura, como é que ele vai respirar, como é que ele vai cuidar da sua família, dos pequenos produtores? Situação horrível. Então, o maior apego que eu tenho visto da necessidade desses produtores é que as cooperativas exerçam a palavra cooperar. É muito importante nesse momento. Toda a vida foi importante e vemos cooperativas que fazem seu trabalho de formas umas maiores, outras menores. Mas não tem momento mais importante que agora essas vendas futuras, não só cooperativas, mas com empresas diretamente, que agora façam uma reversão dessa venda. Porque principalmente o momento que o café não subiu. Se tivesse subido muito, às vezes falavam, ah, mas você vendeu por 500, já está 700. E aí? Não, não subiu. A hora é agora. E isso vai estourar para frente, pode ser muito mais sério. Então, essa talvez seja a maior reivindicação hoje, que seria anular esses contratos, fazer uma recompra, comprar de volta. Isso é legal, isso tem mecanismo. E, ao mesmo tempo, recursos para custear as lavouras, porque o ano que vem não tem safra. E 22 também está muito comprometido. Na nossa região, principalmente, que o pessoal faz esqueletamento para produzir dois anos depois, não tem. A safra, o café não fez aquela revegetação, não vegetou. Está parecendo que você fez esqueletamento aqui uns dias atrás. Eu falo que eu tenho lavoura nessas condições, lavoura boa. Ou seja, está comprometido 21 e está comprometendo 22. E hoje eu vi uma coisa que eu não imaginava, nosso presidente Gustavo. Eu não imaginava. Isso já é uma prática em várias regiões. O pessoal arrancando o café para plantar. Já vai entrar com milho agora. Já vai entrar com milho. E não vai voltar com o café o ano que vem, não. Então, já está tendo o pessoal que vai arrancando o café e gente já preparando para arrancar o café após a safra que vem, arrancar e vir com milho e soja. Porque o que hoje, o mercado hoje está sendo mais compensatório. Então, esta tem sido, depois não podemos falar mais sobre isto, mas nós vemos aí, eu não estou entendendo por que o café já não disparou, porque a safra já está comprometida para o próximo ano. E nós esperamos que o governo federal, o governo estadual, faça ação nesse sentido. 160 milhões para financiar já os produtores, ajuda, ajuda. Mas quando nós falamos de 300 mil hectares em Minas Gerais, quando nós falamos que no mínimo metade isso aí está muito comprometida, podemos falar de 150 mil hectares, dá mil reais por hectare. Isso é muito pouco. Nós precisamos, o FUNCAFÉ é para isso, é para atender o produtor nas horas mais difíceis que ele está passando, e é agora. Então, já ajuda, o trabalho que foi feito, é importante, viu? Eu tenho conversado, inclusive, com o Arnaldo Botrel, ele tem falado sobre isso aí, também é outro grande parceiro. Mas a verdade é que ainda é muito pouco, precisamos ter muito mais. E o fundo tem, tem muito dinheiro, precisa abrir aí o caixa nessa hora para os nossos produtores. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu, nesse momento... Depois, se pudesse passar já o vídeo, que aí já mostrava... Então, vamos passar o vídeo. Antes de passar o vídeo, eu passo a presidência aqui, ao deputado Betinho Pinto Coelho, e vamos ver o vídeo. Deputado Betinho. Minha gente, eu sou o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, por Minas Gerais. Sou produtor de café há mais de 40 anos. Eu confesso para vocês, gente. Em Minas Gerais, na região produtora de café, principalmente aqui no sul e do sul do oeste mineiro, que tem aproximadamente 300 mil hectares de café, produz acima de 10 milhões de sacas de café. Altíssima tecnologia na região. Essa lavoura aqui não é diferente. É uma fazenda modelo. Uma lavoura que esse ano deve ter produzido umas 40 sacas por hectare ou mais. Estaria preparado a repetir a safra ou mais. Olha aí que situação. Zero. Não vai produzir nada. O prejuízo é incalculável. Gente, eu estou apavorado. Eu nunca vi na história, eu que já estou com 60 anos, mexo com café desde criança, eu nunca vi na história uma seca tão violenta. Aqui eu estou em São Sebastião do Paraíso, no sul do oeste mineiro. Praticamente seis meses sem cair nada de chuva. Olha que situação. Uma lavoura bem preparada. Uma lavoura que eu conheço o produtor. É gente que pratica tecnologia. Olha, zero. Não vai produzir nada no próximo ano. Era uma lavoura que estaria preparada para ter uma boa produtividade no ano que vem. Minha gente, mais uma lavoura em São Sebastião do Paraíso. Aqui na região da faxina, próximo da guardinha. Uma lavoura aí muito bem cuidada. Região de alta tecnologia. Produtividade aqui não é menos de 35, 40 sacas por hectare. E essa lavoura, no ano 21, poderia produzir aí suas 40 sacas por hectare. Produção, zero. Zero. Só daqui dois anos, se chover bem para frente. É preocupante. Essa é a situação, não só dessa região, mas eu tenho percorrido os municípios do sul e do sudoeste de Mineiro. E essa é uma realidade para todo lado. Situação perigosíssima para nós, produtores frases. E aí eu faço um apelo. As autoridades, o presidente Bolsonaro, ministra da agricultura, governador Romeu Zema, secretária de agricultura Ana Maria, FAING, cooperativas, Nossos produtores estão em situação complicadíssima. É assustador a seca em nossa região. É um prejuízo total. Muito preocupante. Hoje eu estou aqui também com o nosso produtor José Arantes, que vai falar também aqui do seu drama. José, quantos hectares você tem aqui nessa lavoura? Aqui nós temos 10 hectares e meio de café, que está em produção, né? E qual que era a expectativa de produtividade por hectare? Esse ano que vem ia ser o ano de carga alta nossa. Eu contava 60 sacos por hectare, pelo prato que a gente vinha fazendo, a lavoura, né? Então apostando nisso. Mas dei essa força da natureza aí e fez isso aí que está havendo aí hoje. Eu, assim, a gente está emocionando em falar, porque eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho meus compromissos financeiros para honrar eles. Ontem eu mandei uma mensagem com a entidade bancária. Ele falou assim, ó, vou te enviar as fotos, vê o que você pode fazer. Eu falei assim, não posso fazer nada. Foi a resposta que eu tive dele. Então, agradeço aqui a esse deputado que veio fazer esse trabalho com a gente, levar a nós, a você, presidente Bolsonaro. A você, governador de Minas Gerais. Que a gente honra, a gente acredita em vocês. Nós temos a mesma coisa que vocês têm, né? Tem Deus no coração. Então, a gente acredita muito. E tem fé que vocês podem conversar aí, ver o que vocês podem fazer para nós. Ninguém tem pedido esmola aqui, não. Mas quer trabalhar, né? Quer honrar com nossos compromissos. E a minha família? Eu vou honrar com meus compromissos, com a minha cooperativa e com o banco. Eu vou tratar da minha família com o quê? Eu não tenho estudo. Eu não sei como é que eu vou fazer. Assim, a gente acredita em Deus. Acredita em Deus e acredita até na política. Muita gente não acredita na política, mas a gente acredita, sim, que tem político honesto, tem político que tem coração. Não age só com a cabeça, mas age também com o coração. Então, eu peço, assim, que vocês veem nós aí. Por favor. Minha gente, eu estou aqui no bairro Campo Grande, né? Município de Jacuí, divisa com Monte Santo de Minas e São Sebastião do Paraíso. Uma região, alta produção de café, produtividade, qualidade. Estou aqui com o Jorge Soares, que é uma pessoa que eu conheço muito, família de gente muito trabalhadora, pessoal que emprega tecnologia de ponta. E essa lavoura eu passei aqui no mês de janeiro, estava a coisa mais linda do mundo. Você previa, colhia quantas sacas por hectare? Em média de 40 sacas por hectare. E agora? Quantas sacas você acha que vai produzir por hectare? Agora não produz nada, nada, né? Está sequinho aí, para você ver. Está de dar dó. Está uma tristeza mesmo. Isso aí eu espero dar autoridade de cima, né? Quem sabe o governador, o nosso presidente lá, né? Eles possam olhar para nós e ver o Dom Maldonco do nosso lado, né? Porque a gente luta, né? É família, trabalha com a família dia a dia, né? Mulher, os filhos, tudo ajudando. E agora chega nessa hora aí para você ver. Dá vontade até de chorar, né? Uma tristeza dessa. A gente tem que honrar os compromissos e sem produtividade, né? É assim, está financiado, né? Tem café trava para 2021, né? Para entregar. E agora complicou, né? Eu nem sei que a colheita vai... Não é zero, né? Nesse estalhão aqui é zero, né? Não vai ter produtividade. Aí eu não sei como é que eu vou arrancar os compromissos, né? Bem, minha gente, nós estamos aqui no município de Jacuí, no bairro Santana, ao lado do Sr. João Alvarenga, que é um produtor rural, um produtor de tecnologia, de produtividade, de qualidade, e que hoje está aqui, ó. Sofrendo, não só ele, todos os produtores da região sofrendo muito aqui as consequências dessa maior seca da história de nossa região. Então nós estamos vendo aqui a situação de cada produtor, está aqui em vários produtores, todos na mesma situação. Ô João, conta para nós, essa lavoura aqui, qual que era a produtividade por hectare que você estava esperando chegar no próximo ano? Acho que 35 sacas. 35 sacas por hectare. Agora estamos vendo aí, na sua avaliação, você acha que vai produzir quanto? Uma produção zerada pelo estado que encontra a lavoura, né? Mas para Deus nada é impossível. Aqui é um pouco vendido. E esse outro era o que ia produzir mais para o ano que vem para pagar os insumos, né? Que a gente comprou esse ano para pagar o ano que vem. Então a gente nem travou ainda por motivo que já estava assustado, já comprou o problema da seca, meio atingindo já. Mas o ano que vem tem que sair o dinheiro. Se não sai do café, tem que sair do outro lado. Do outro lado da onde? Porque o dinheiro que sai dessa ponte é o café. que eu fui pequeno produtor na nossa região, se o café não der dinheiro, nós temos que enfiar a cara na dilda cada vez mais. Hoje a gente tem uma esperança muito grande no teu trabalho, já é conhecido. E a gente tem esperança no nosso governador de Minas e no presidente. É um presidente do Brasil que fala a nossa língua. A gente tem acompanhado ele muito e estamos do lado dele. Então a gente tem fé que eles podem fazer as coisas para o produtor rural. Eu queria fazer um apelo ao nosso presidente Bolsonaro, ele e seus ministros, que nós estamos com muita fé no trabalho dele. Que ele chegou no Brasil, pegou um Brasil rebentado e ele pôs o Brasil caminhar. Então nós aqui, a comunidade, o município, nós somos tudo Bolsonaro, Deus do começo. E queremos seguir com ele e eu acredito que ele vai fazer alguma coisa para o produtor rural. Bem, minha gente, continuando aí as entrevistas, ouvindo os produtores rurais, eu estou aqui no município de Monte Santo de Minas, estou ao lado do Amarildo Araújo, que é presidente da associação aqui. São quase 70 associados, todos ligados ao café. E eu queria que ele falasse a situação desses cafeicultores. A média, por exemplo, Amarildo, para o próximo ano, qual que era a média que vocês fariam por hectare dos nossos produtores aqui do bairro Lagoa, do município de Monte Santo de Minas? A média nossa do próximo ano seria um pouquinho mais baixa que esse ano. Esse ano a gente chegou em torno de 40 sacas, média. E a gente acreditava que chegaram nos 30, 35. E hoje, sem sombra de dúvida nenhuma, a gente pode calcular 70% de perca por causa da estiagem, no mínimo. É um quadro bem isolador para nós produtores. Às vezes, muita gente vem questionar umas. Isso é difícil. E eu tento levantar o moral das pessoas, mas como é que a gente faz isso até o da gente abaixo? A gente já fez os compromissos lá atrás. Não tinha estiagem. A previsão nossa era com esses 30, 35 sacos por hectare. Nós garantimos o preço para 2021. a maioria dos nossos produtores não vão conseguir honrar os nossos compromissos. Que em setembro vence, depois da colheita vence. E outra, vai recorrer a quem? Um vizinho? É impossível, porque também está na mesma dificuldade. E o que eu acho interessante, deputado, que outras autoridades façam o que o senhor está fazendo hoje. Pega o seu carro, anda aí 10, 15 quilômetros em torno. Ele vai avaliar, vai ver que o produtor não está chorando, que é o que a gente gosta de falar. A gente não quer nada de graça, de forma alguma. Mas também, se a gente não tiver condições de pagar, como que a gente vai fazer? No fundo do meu coração, olhe para nós com os bons olhos. Estamos perdidos, não sabemos a quem recorrer. Primeiro a Deus, por já estar mandando essa chuva para a gente agora, reverteram esse quadro das lavouras, revegetar bem. Para 2022, a gente possa ter uma safra significativa. E para 2021, infelizmente, a gente vai ter que buscar através de vocês, governador, secretário, senhor presidente, Bolsonaro, achar algum mecanismo que possa adiar. A gente quer pagar os nossos compromissos, mas adiar para 2022 no mínimo e parcelar para a gente, porque vocês podem ter certeza de uma coisa, lá na frente a corda vai arrebentar e é do nosso lado. Mais uma lavoura, mais um produtor aqui, produtor Gil Soarantes. Olha a situação. Olha a situação. Tudo feito. Uma lavoura de altíssima tecnologia, muita matéria orgânica. era uma lavoura para uma produtividade altíssima. Ô Gil, conta a situação dessas lavouras aqui, nessa região. Então, essas lavouras aqui, está no geral, toda essa pecada e sentindo a seca, né? E não tem prova maior porque o Antônio Carlos, no começo do ano, eu passei com ele aqui, ele viu como ela estava verdinha, pronta mesmo para dar bastante café nesse ano de 2021. e aconteceu isso aí, é uma seca muito forte, né? Que aconteceu na região, no geral, né? Está acontecendo, mas a gente confia, né? Confia nos nossos líderes. E eu acredito também que vai ter um caminho para isso aí, porque é bom ganhar dinheiro, mas não existe coisa igual pagar, ser honesto com os nossos compromissos, ser direito, ser correto, e é o que nós queremos. Então, o que a gente está mostrando aqui e está pedindo na ajuda, sim, mas pedindo para que nós tenha crédito pelo menos um tempinho aí, porque nós não vamos colher, e a hora que nós colher, nós vamos acertar tudo certo, porque nós não queremos dar prejuízo para ninguém, nem para o país, nem para a cooperativa, nem nada, nós só queremos que eles olhem uma maneira certa aí que possa dar certo para todo mundo. Então, senhor Bolsonaro, nós confia no senhor, que o senhor é a nossa solução no nosso momento, que o senhor tem poder, e eu sei que o senhor acredita na agricultura, né, e acredita no desenvolvimento, né, do país, está na mão da agricultura, por todos os depoimentos que a gente já viu o senhor fazer, acredita no homem do campo, no que trabalha, e nós votamos no senhor para isso, e acredito que o senhor vai arrumar uma solução para nós nesse problema. eu queria agradecer, né, aqui o deputado Arantes, demonstrando aí, né, que já tem conhecimento de causa, mas também foi aí a campo e demonstra nesses vídeos aí, justamente, o assunto que nós estamos aqui debatendo nessa audiência. Parabéns aí pelo seu trabalho, deputado Arantes. Retomando aqui as exposições dos nossos convidados, agora vamos ouvir aí a nossa secretária, Ana Maria Soares Valentim. Eu quero também aqui registrar a presença do colega, deputado Dalmo Ribeiro, que está aqui remotamente presente aqui com a gente também. Então, vamos ouvir agora a nossa secretária, Ana Maria Soares Valentim, que está aqui conectada também. Secretária, bom dia, bom dia, tudo jóia? Tudo jóia, vocês me ouvem bem? Tudo bom, estamos aí, à sua disposição, secretária. Muito obrigada, deputado Betinho, quero começar primeiramente cumprimentando o coronel Henrique, toda a comissão de agropecuária, os deputados Gustavo Santana, Tito Torres, também os deputados Marotramonte, Dalmo Ribeiro, e de uma forma muito especial o deputado Antônio Carlos Arantes, que é sempre um apoiador da agricultura no nosso estado, não só dessas regiões, mas do Noroeste também, que isso fique registrado. Também, o Cumprimental Marcilio, do Ministério, da FAENG, o nosso presidente da EMATER, Gustavo Latese, e todos os profissionais da EMATER que aí se encontram, dizer que é um momento realmente muito difícil e que nós precisamos buscar juntos uma força-tarefa para enfrentar. Cumprimento também o Daniel, do Banco do Brasil, e o Ayrton, do BDMG. Então, nós preparamos aqui a equipe da Secretaria uma breve, rápida apresentação para que a gente possa ter alguns números um pouco mais sobre o apanhado como um todo da produtividade nos últimos anos e como que a gente pode, esses números podem nos ajudar nas estratégias que temos que tirar aqui dessa audiência para ajudar os nossos produtores rurais a enfrentar esse momento tão difícil. Então, eu vou pedir aqui para que passe para o próximo slide, por favor. Bem, esse é um dos nossos grandes problemas para os produtores rurais, que são as estimativas de safras brasileiras. Como vocês podem observar aqui, existe uma variação muito grande entre os órgãos que fazem a estimativa de safra e também até dentro do Brasil, nos nossos órgãos Conab e IBGE também tem uma discrepância. Nós já fizemos, inclusive, uma nota técnica que levamos para a ministra Tereza Cristina para que os nossos órgãos oficiais procurem trabalhar de uma forma mais uniforme. O que acontece? O que vocês podem observar aqui nessas estimativas ao longo dos últimos anos? que a estimativa do USDA dos Estados Unidos é sempre muito maior do que as nossas estimativas. E isso, o que a gente observa? Agora, eu falo com o produtor rural que a gente acompanha os produtores de café. O preço, eles lançam a estimativa de uma produção sempre maior do que a realidade e quando o produtor fica imaginando que tem muita oferta, que o café não vai subir, ele vende. E aí, duas semanas depois, o preço vai lá em cima quando os produtores, principalmente os pequenos que não têm muita condição de segurar estoque, vendem as suas lavouras. E é por isso que eu falo que nós somos, o Brasil é o país do grande produtor. Nós precisamos, de alguma forma, criar uma estratégia robusta dessa estimativa de SAVA para que os nossos produtores tenham informações mais confiáveis e, assim, mais condição de decidir qual o momento da sua própria venda. A próxima, por favor, o próximo slide. Então, vamos olhar o caso de Minas Gerais. Também, nós temos agora o nosso estado, a nossa EMATER, que também está fazendo estimativa de SAVA. Vocês podem observar, mais uma vez, que a nossa estimativa local também, ela é menor do que a estimativa da CONAB e do IBGE, que é mais um fator que prejudica os nossos produtores na época de comercialização. Por isso, nós precisamos reforçar a equipe da EMATER que faça essas estimativas de SAVA, porque a gente tem, cada vez, nós, o estado, para o grande produtor do país, uma estimativa mais segura e real da produção de café. E também, só para reforçar, quando a estimativa também, ela é a menor do que a produção, isso também faz com que o produtor segure, esperando um preço maior e esse preço não se eleve. Por isso que a gente tem que buscar mecanismos e hoje a gente tem muita tecnologia para que essa estimativa seja realmente uma estimativa mais real possível. Por favor, pode passar? Bem, esse é o nosso grande drama esse ano. Por quê? Vocês podem observar a questão da bienalidade das safras mineiras nas últimas seis safras. Então, vocês podem ver 2016, 30 milhões, 2017, 24, 2018, 33, 2019, 24, 2020, 33. Então, eu já ouvi de muitas pessoas que não, que já é esperado que em 2021 a gente vai ter uma redução grande da safra, esperávamos aí, então, 35% de redução se formos comparar com a última bienalidade negativa. Mas, o que nós temos que observar é que para muitos produtores eles não vão perder só 40%, como é que você está falando, ah, mas aqui a gente vai ter uma redução de 40%, então, 5% no volume, isso não vai ser tão significativo, mas para muitas famílias eles não vão só perder os 40%, como mostram os vídeos que o deputado Antônio Carlos mostrou, muitas famílias vão perder 100% da sua produção, então, é para isso que nós precisamos olhar no nosso estado. Pode passar? bem, então, como já foi dito, nós temos aí, então, o Conselho Monetário Nacional já fez uma aprovação aportando mais 10 milhões, então, ofertando 160 milhões do FUNCAFÉ para financiar a recuperação dos cafeçais danificados, esses danificados tem também granizos, geadas, endavais, e nós tivemos regiões que, além de ter tido prejuízos com a seca, depois ainda teve prejuízos com o granizo, então, os problemas estão se acumulando nesse ano, e eu quero aqui também registrar que não é só, infelizmente, na região sul, sudoeste, lá é mais grave, mas, como disse o deputado, na região do Cerrado, mesmo em áreas irrigadas, as pessoas tiveram perdas por causa das altas temperaturas da florada, e isso também ficou constatado até em alguns municípios da Zona da Mata, porque mesmo na Zona da Mata que a chuva não atrasou tanto, mas as altas temperaturas também vão provocar perdas aqui, eu cito aqui no cooperativo da região de Lajinha que já nos relatou esse problema também, então, esses recursos do FUNCAFÉ já estão disponíveis, com eles serão possível aqui a nossa estimativa, pode passar o próximo, de atender, então, até 50 mil hectares de café irrigado, e agora, também, o FUNCAFÉ conseguiu elevar o limite por hectare de 3 mil para 8 mil, então, esse recurso, ele tem que ser acessado diretamente pelo produtor, e por isso que nesse momento é muito importante o trabalho da EMATER junto com os produtores, na elaboração de relatórios, na elaboração de laudos, para que o produtor esteja devidamente documentado quando ele se dirigir ao agente financeiro, e teve um dos produtores que fez o comentário que ele mandou uma mensagem para o seu agente financeiro, ele disse que não pode fazer nada aqui, porque naquele momento, realmente, aí o Daniel, não sei se provavelmente vai ter fala, mas isso é uma orientação que ela tem que ser aprovada pelas diretorias dos agentes bancários, então, isso ainda não foi feito, qual vai ser o encaminhamento que será dado no sentido de prorrogação de dívidas, então, é por isso que naquele momento o agente financeiro dá essa resposta, é por isso que a gente tem que buscar, através de relatórios bem fidedignos, bem reais da situação, para que os agentes financeiros também possam tomar as decisões corretas, pode passar, por favor? Então, é isso que nós estamos considerando, que eu reforço mais uma vez, quando alguém falar para vocês assim, que existe um certo exagero, porque se nós tínhamos a previsão de redução de safra de 35%, e essa previsão passou para 40%, que ela não é tão grande, mas para muitas famílias eu reforço, essa perda será de 100%, e a família não tem outra renda, eu falo porque sou produtora rural, vivi a vida inteira nossa família de renda rural, e quando a gente tem secas severas, não tem de onde outra opção de recursos, e por isso a gente precisa preocupar, não só com os contratos futuros, como que nós vamos ter um caminhamento para esses contratos futuros, precisamos buscar a prorrogação de dívida, mas também recursos para a proteção das famílias, porque quando você tem muitos municípios que foram mais afetados, isso vai afetar não só o produtor rural, isso vai afetar o comércio da região, vai afetar a arrecadação da prefeitura, dos municípios e do Estado, então são muitas implicações também dessa perda, e nós temos aqui no nosso Estado, dentro da nossa EPAMIG, pesquisas para enfrentar a seca com novas variedades, também tecnologias, e observar as solas que são mais suscetíveis, o que nós podemos fazer, então a gente também tem que buscar as pesquisas que estão sendo feitas, buscando aí integrar o trabalho das empresas, e por fim, nós precisamos também fazer um trabalho com as cooperativas, com os produtores rurais, no sentido de que acessem o seguro, porque hoje em dia já é muito comum que as pessoas, por exemplo, quando compram um carro tenham seguro, mas nas lavouras isso ainda é muito incipiente, e nós precisamos de traçar estratégias para que os produtores acessem o seguro para ajudá-los a enfrentar essas adversidades. Então, estão sendo feitos levantamentos no campo com diversas entidades, aqui o deputado já falou, a nossa em parceria com a FAENG, nossos técnicos já estão a campo fazendo essa estimativa, mas nós vamos ter uma situação mais fiel com essa realidade no fim de janeiro, então a Conab também divulgará uma estimativa no final de janeiro, assim também é importante que se aguarde um pouco, porque é um pouco prematuro, nós tanto podemos divulgar uma estimativa menor ou maior do que a realidade se impõe, então nós precisamos aguardar mais um pouquinho as estimativas, mas enquanto isso nós temos outras estratégias para serem tomadas, outros encaminhamentos que nós podemos fazer e principalmente de organizar os relatórios dos municípios mais afetados, das regiões mais afetadas, para que quando essa estimativa sair a gente já tenha dados em mão, e também qual será a nossa estratégia, o que nós podemos as cooperativas juntamente com a FAENG, a Secretaria, nós podemos dar de orientação em relação aos contratos futuros, qual o caminho que pode ser seguido, então são várias ações que a gente já pode ir tomando e organizando encaminhamentos até que as estimativas estejam prontas, pode passar? Então era isso, que eu quero agradecer mais uma vez o deputado Antônio Carlos Arantes por essa iniciativa, por todo esse trabalho, por andar nas regiões, eu também estive no sudoeste, na região de Piuí, vi muitas lavouras nessas condições que foram mostradas e eu falo como produtora rural agora, só para quem vive no campo, sabe o quanto é duro a gente trabalhar e se esforçar e dedicar a trabalhar de sol só e colocar os recursos na lavoura para depois ver uma lavoura nessa condição. Não é fácil, a gente tem que realmente tirar forças de Deus, porque não é fácil enfrentar a seca, não, só quem sabe, e eu já enfrentei e a situação onde já vi muita gente chorar, porque não é, não é fácil mesmo e nós precisamos buscar aqui a união de todos para um caminho para apoiar os nossos produtores rurais, principalmente os agricultores familiares que vivem exclusivamente do café. Parece que era a minha exposição, deputado, muito obrigada pela oportunidade, eu vou continuar com vocês aqui até meio-dia, para que a gente possa ainda falar um pouco mais, definir os encaminhamentos e ouvir os produtores e ainda esclarecer alguma dúvida, eu vou estar aqui com vocês, muito obrigada. Agradeço a secretária de Estado, Ana Soares Valentim, pela sua exposição, dando continuidade aqui, eu gostaria também de registrar a presença do deputado Carlos Pimenta, que está conectado aí remotamente, e quero convidar aqui para compor a mesa nosso vice-presidente de Finanças da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Breno Pereira de Mesquita. Dando continuidade à exposição, eu passo a palavra agora para o superintendente de Agricultura em Minas Gerais, Marcílio de Souza Magalhães. Bom dia a todos, eu queria iniciar cumprimentando o nosso presidente da comissão, o deputado Coronel Henrique, cumprimento o deputado Betinho, o deputado Gustavo Santana, o deputado Tito Torres, o deputado Carlos Pimenta, o deputado Dão Ribeiro, de uma forma muito especial do deputado Mauro Tramonte, grande amigo, conterrâneo, nosso caldense, que conhece bem a realidade do café no sul de Minas, o nosso querido vice-presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, que, sem dúvida alguma, com todo esse trabalho que foi feito, prestou um grande favor a todos nós, ao Ministério, à Secretaria, Acredito, em uma terra, levantando de forma minuciosa essa questão da seca na cafeicultura do nosso Estado. Eu queria justificar aqui a ausência do deputado Marcos, do ex-secretário executivo do Ministério, do ex-deputado Marcos Montes, que foi convidado para participar dessa audiência, mas já tinha compromissos anteriormente assumidos, e dizer que eu me solitarizo muito com os produtores de café do nosso Estado. Realmente, a situação hídrica do nosso Estado em questão da seca foi extremamente severa, o nosso regime de chuvas ainda não é suficiente para recuperar esse processo. A gente vê principalmente essa questão que nós estamos ali, que a Assembleia tem enfrentado junto naquela região sul-mineira, que é grande produtor do café, algo relacionado à questão da chuva, que é a nossa barragem de furnas, que está com um limite extremamente baixo, prejudicando, inclusive, outras atividades comerciais na região. Então, realmente, não é pouca coisa. O fundamental do deputado Dalmo Ribeiro, também um grande amigo, sul-mineiro, também conhece muito a realidade da nossa região. Foi dito pelo deputado Antônio Carlos Arantes a respeito da questão dos recursos do Funcafé. É preciso esclarecer que o Ministério disponibilizou 3 milhões e 500 milhões de reais de recursos do Funcafé para essa safra. Esses recursos, majoritariamente, eles são utilizados para o plantio, para que se possa fazer todo o processo produtivo das lavouras. Essa linha de crédito destinada à recuperação da lavoura, essa linha vinha há muitos anos sendo pouco utilizada ou até sem utilização nenhuma. Houve, inclusive, por parte do Ministério, passou por um momento em que chegou-se a cogitar, inclusive, distinguir essa linha de recuperação de lavouras do café pela falta de utilização desses recursos. Foi deixado lá um valor por simbortos de 10 milhões de reais para que não fechasse definitivamente essa linha. E agora, a pedido da Comissão Nacional do Café, o doutor Breno, que levou esse pleito ao Ministério, foi atendido, criando, então, essa linha, ampliando, como a secretária Ana Valentina frisou, um aporte a mais de um valor de 160 milhões de reais, exatamente para atender a essa questão inicial da recuperação das lavouras. Juros de 5,25, como ela já também mostrou, um prazo de seis anos para pagamento com dois anos de carência. É evidente que isso minimiza a situação, mas não resolve a questão das entregas que têm que ser feitas, que já estão compromissadas para o ano que vem. Tanto essa linha de greve quanto o seguro rural, o prêmio de seguro rural, ele simplesmente consegue manter o produtor rural na atividade, mas ele não vai resolver o problema da descapitalização do produtor e da perda dos recursos para que ele possa honrar os seus compromissos. Isso é importante que o Ministério, junto com outros organismos, possa, então, socorrer nesse momento os produtores rurais. E isso nós estamos trabalhando em cima disso dentro do Ministério. É evidente que nós não podemos, sob o risco de criar uma grande distorção de mercado, fazer uma estimativa aqui, ou tomar uma providência sem termos exatamente os números daquilo que será a perda dessa próxima safra. Como disse a secretária, nós temos aí um levantamento sendo feito para a colab, a estimativa do levantamento é que ele se finalize no final de janeiro, mas já para a quinta-feira dessa semana nós teremos uma prévia desse levantamento destinada internamente ao Ministério para que nós possamos, então, tentar visualizar melhor em números, em levantamentos oficiais, o que é que está sendo contado com a perda futura que nós teremos aí na próxima safra. Isso já vai nos dar um norteamento, uma possibilidade maior de podermos tomar outras medidas além dessa inicial que foi tomada nesse primeiro momento. Então, assim, o Ministério está atento a todas as situações, temos ouvido a Comissão Nacional do Café, a CNC e outras entidades que têm levado esse pleito até o Ministério, o governo está atento a essa situação e nós vamos com certeza achar uma solução. Agora, é importante dizer que esse recurso que foi disponibilizado no Café, esses 3 bilhões e meio de reais, nós não podemos obrigar os agentes financeiros a tomar esse recurso. Esse recurso é o risco do agente financeiro. E aí, essa é uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando. Aqui em Minas Gerais, só duas cooperativas até agora quiseram, pegaram recursos para a recuperação de lavouras. O Banco do Brasil, o Daniel, se me corrija aí, mas pegou um valor também simbólico, acho que são só 10 milhões de reais até o momento que o banco se comprometeu. Então, é preciso também a gente sensibilizar o agente financeiro e eu acho que isso vai vir via demanda. Quanto mais demanda chegar o agente financeiro, mais ele vai se interessar em pegar esse recurso para poder emprestar. Então, para não estender muito, a gente ter oportunidade de ouvir outros colegas e até os questionamentos, eu vou ficar por aqui, aguardando, então, os questionamentos que vem, certamente, virão aí de quem está acompanhando a audiência. Muito obrigado, deputado Betinho, por me colocar à disposição de vocês. Agradeço o nosso superintendente Marcílio de Souza Magalhães pela sua exposição, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos. Passo a palavra agora para o nosso vice-presidente de finanças da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, senhor Breno Pereira de Mesquim. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aos deputados Betinho Pinto Coelho, Gustavo Santana, nosso amigo deputado Antônio Carlos Arantes, por essa audiência pública que é o lugar ideal para se discutir um problema hoje que afeta milhares de pessoas e que, com certeza, o agravamento vai trazer desemprego, falta de renda e um desastre total para nós do interior, seja do sul de Minas, seja do Cerrado Mineiro e em menor intensidade também nas matas de Minas e nas chapadas. É só fazer um rapidamente, como é que começou isso aí, deputado? Eu acho que é interessante para nós começarmos a discussão e algumas provocações. Primeiro, no final de setembro, já preocupado com a falta de chuva, nós tivemos uma primeira reunião da Comissão Nacional do Café da CNA, junto com São Paulo, Rondônia, Paraná, Minas Gerais, representada por nós e também pelo doutor Arnaldo Botrel e o Jerônimo de Cabo Verde. E começamos a discutir o que poderíamos fazer antes de agravar mais a situação para dar um alento ao produtor, uma possibilidade para o produtor passar essa fase que sabíamos que ia ser muito complicada. Aí, nessas inúmeras discussões, reuniões, chegaram à conclusão que o Fundo Café tem um fundo dentro dele, tem uma rubrica de financiamento, que é fundo para cafezais danificados. É uma linha de crédito com recursos pré-definidos e o mais importante, deputado, eu acho que tem que ficar claro que poucas pessoas sabem. O grande problema do endividamento, e nós vamos ter que chegar nisso, sem dúvida nenhuma, que a situação está tão complicada, que a prorrogação de dívida vai se fazer necessário, mas essa linha é uma extra limite. O produtor que prorrogar a sua dívida, ele vai ter acesso. Que o grande problema, prorroga, não tem safra, como é que ele vai viver até 2022 e 2023, sabendo também que existe uma grande preocupação com a performance da produção em 2022, justamente porque agora é que está começando a brotação. Coisa que teria acontecido no final de setembro, início de outubro, está acontecendo agora. Ou seja, reflexo para 2022 vai acontecer. Então, essa linha, o produtor que prorrogar, ele mesmo prorrogando, que o grande problema da prorrogação é que o limite de crédito do produtor fica comprometido. Como essa linha, ela é extra limite, o produtor pode acessá-la e dependendo da intensidade da sua perda, ele pode pagar em cinco ou seis anos com dois ou três anos de carência. Juros de até 5,25% ao ano, ou seja, remunera o Funcafé em dois e vinte e cinco e o agente financeiro spread até três por cento ao ano. Qual é o grande problema dessa linha? Pouquíssima demanda, o Marcílio reforçou do agente financeiro. Em Minas Gerais, nós temos três instituições, duas cooperativas singulares, é que acessaram esse recurso e nós temos 160 milhões e, como o senhor disse, que é uma linha que é interessante, mas os recursos não são suficientes, Funcafé tem capacidade, numa reunião do CDPC, de buscar mais recursos se a demanda estiver aquecida. O que nós estamos vendo hoje é que ainda não há interesse do agente financeiro em trabalhar com essa linha. Peço a todos, os senhores deputados, os agentes financeiros que estão participando e, principalmente, os produtores, que nos ajudem a difundir essa linha que, se não resolve, minimiza bastante o problema do cafeicultor de Minas Gerais e do Brasil, visto que São Paulo, na região da Mogiana, teve as mesmas percas que o sul de Minas, onde foi o olho do furacão, a despeito de outras regiões também sofrerem muito, mas o sul de Minas foi uma coisa muito forte. Então, nós aprovamos esse recurso, se precisar, o CDPC reúne, aí vai caber a nós, deputados, convencer a exportação, o torrado moído, a indústria de solúveis, as cooperativas, de que é importante mais recurso, e esse pedido nosso, que foi a CNA que conseguiu, nós tivemos unanimidade, todos concordaram em vista da situação e da gravidade, não tivemos ninguém contra essa linha de crédito que foi uma excepcionalidade. Então, podemos trabalhar, deputados, estamos à disposição, a FAENG é o produtor rural e queremos ajudar a que o produtor possa passar essa fase. E último ponto, que a secretária falou, que eu acho muito importante, nós conversarmos, nós começarmos a discutir, por que que o produtor de café, a sua grande maioria, não acessa seguro. Para mim, é muito claro, é caro, o seguro é caro para o produtor, o seguro é caro, se for o café, nem é todo ano que você objetiva a renda nele. O senhor sabe disso, é um cafeicultor, às vezes nós trabalhamos dois, três, quatro anos sem renda. Hoje, nós temos 40% de subvenção do governo federal. sabemos, obviamente, das dificuldades que o governo do Estado enfrenta, que o governo federal enfrenta, mas é preciso que nós darmos um passo a mais, discutir alguma coisa de um seguro estadual para ajudar a subvenção, para que mais produtores, principalmente o pequeno e o médio, possam acessar esse seguro e, nesse momento de aflição, ele ter as suas perdas ressarcidas. o que não acontece. Então, é um assunto que a gente está discutindo isso aí em Brasília, deputado, mas eu acho que, pela importância de Minas Gerais no cenário nacional do café, eu acho que é um assunto que tem também que ser discutido internamente aqui em Minas Gerais. De antemão, nos colocamos à disposição para isso, entendemos que essa loucura que está o clima hoje, com essa bagunça que está hoje, cada vez mais você trabalhar, produzir sem ter um seguro é uma atrocidade, é um risco extremamente alto que, infelizmente, o produtor não pode correr. Então, me coloco à disposição, entendo que nós temos daqui para frente uma luta extremamente árdua, a gravidade disso, o senhor falou bem, nós nunca tivemos uma coisa assim, nem parecida, foi muito, muito grave, e para coisas extremas é preciso de soluções também saindo do normal e indo para a ousadia. E a FAENG, a CNA, com certeza, está junto do produtor e queremos fazer diferente dessa vez. Muito obrigado. Agradeço ao vice-presidente de finanças da Federação da Agricultura e Pecuária Estado de Minas Gerais, o senhor Breno, pela sua exposição. Também aqui registro a presença do nosso vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, o deputado Inácio Franco, que se faz presente de forma remota. Dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, vamos ouvir agora o nosso presidente da EMATER, Gustavo Laterza de Deus. Bom dia a todos e a todas. Saudações. Primeiramente, queria agradecer a essa casa pelo convite, a participação dessa importantíssima audiência pública que a gente entende que precisa ser debatido e construído soluções. Então, nosso agradecimento. Queria também registrar aqui meus cumprimentos ao deputado Antônio Carlos Arantes, todos os amigos deputados, Antônio Carlos Arantes, vice-presidente dessa casa, autor aqui do requerimento, presidente Betinho, Pinto Coelho, satisfação, Gustavo Santana, Coronel Henrique, também de forma remota, deputados Inácio Franco, Tito Torres, Mauro Tramonte, Dalmo Ribeiro, Carlos Pimenta. Agradecimento a todos vocês e em nome de vocês, cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes. Bom, também cumprimentar e saudar a secretária Ana Maria Valentini, em nome dela, cumprimentar a todos os colegas do Sistema Agricultura de Minas Gerais, também cumprimentar nosso amigo, parceiro da FAENG, vice-presidente da FAENG, Breno, em nome dele, cumprimentar todos os cafeicultores, também cumprimentar o nosso amigo Marcílio, do Ministério da Agricultura, em seu nome, cumprimentar todas as parcerias aqui que estão colaborando com esse debate. E registrar aqui a presença dos nossos colegas da EMATER Minas Gerais, diretor técnico da EMATER, Feliciano, e os colegas coordenadores, Bernardino e Juliano. Bom, eu, primeiramente, deputados, queria fazer um registro aqui importante, que para mim, dentro dos valores morais e éticos, a gente tem que ter gratidão. Gratidão é um valor importante que nós temos que reconhecer. E aqui, nós da EMATER Minas Gerais, temos uma gratidão muito grande a essa casa, aos parlamentares aqui todos presentes. Por quê? Nós temos uma parceria muito forte com a Assembleia Legislativa, na implementação de políticas públicas, na execução de emendas parlamentares, a título de informação, deputados. Esse ano, nós vamos bater o recorde de execução de emendas parlamentares com essa casa de autoria de vocês, dos senhores, de executar ações de fomento junto aos agricultores, junto aos municípios, através dessa parceria forte com a Assembleia. com pandemia e tudo, juntos, numa parceria forte, levando oportunidade aos municípios e às pessoas. Então, eu queria fazer esse registro e, em nome da EMATER, do governo de Minas, que também é copartícipe dessa construção, agradecer essa casa pela valiosa parceria. Entrando aqui no tema específico, esse testemunho do deputado Antônio Carlos Arantes e dos cafeicultores são impactantes. Realmente, nos preocupou muito e nós, da EMATER, desde o primeiro momento, com apoio da Secretaria da Agricultura do Estado, estamos a campo prestando apoio e atendimento aos cafeicultores. Desde a primeira hora que nós tivemos diagnóstico da situação. Então, isso foi, de imediato, sendo tratado. E, a título de informação, Minas Gerais, nós temos 456 municípios, deputado, que têm produção de café. Então, tem um impacto econômico, social, brutal na economia do nosso Estado. Na pauta de exportação, enfim, geração de renda e emprego. são em torno de 140 mil famílias que trabalham com café só na área produtiva, na fazenda. Na fazenda. Destes, em torno de 124 mil, 124 mil famílias de cafeicultores são de pequenos agricultores familiares. Então, isso requer uma agenda conjunta de todas as parcerias para poder buscar trazer soluções. Dentro desse tema, nós tivemos esse chamamento aqui do deputado Antônio Cardos, também tivemos um convite que nos foi feito pela FAENG, através do nosso amigo Breno, vice-presidente da Casa, com o doutor Roberto, presidente, nos convidando para debater o tema, para fazer uma agenda conjunta de parcerias, envolvendo outros atores para poder diagnosticar a situação e buscar soluções. Pois bem, isso foi feito, essa reunião, e saímos numa ação estratégica de levantar as informações a campo. Levando, se relembrando uma informação que a Mater, como a secretária Ana comentou, a Mater tem na sua agenda de trabalho do deputado Antônio Cardos, ações de levantamento de safra. Então, mensalmente, já faz parte da rotina de trabalho da Mater, buscar informações, junto aos atores locais, junto aos produtores, buscando informações sobre a safra. Área plantada, produtividade. Então, isso já faz parte da nossa estratégia de trabalho. Pois bem, nessa reunião que nós tivemos na FAENG, acertamos essa parceria de buscar uma agenda de levantar as informações e uma força-tarefa. Isso está sendo feito. Temos uma combinação feita aqui com o Breno da FAENG, que ainda essa semana as equipes do sistema FAENG, sindicatos rurais, a FAENG, o SENAR, conjuntamente com a equipe técnica da Mater, estão aqui os nossos colegas, irão conversar, dialogar, ter uma reunião para levantar preliminarmente as informações sobre a questão do impacto desse intempéria climático que assolou o nosso Estado e principalmente na cafeicultura. Então, isso vai acontecer. Logicamente, que o nosso planejamento, como disse a secretária Ana, é de termos o fechamento desse estudo no final de janeiro. Então, no final de janeiro, nós vamos ter um relatório conclusivo final desse trabalho para poder subsidiar os órgãos competentes. Então, isso está sendo feito. Trabalho muito sério, conjuntamente com as parcerias. Também queria registrar aqui o apoio das cooperativas e das prefeituras nos apoiando nesse trabalho. Pois bem, também temos aqui ações que estamos atendendo, realizando, junto aos nossos cafeicultores, buscando apoiá-los da melhor maneira possível nesse momento de sinistro. Por exemplo, orientar tecnicamente aos cafeicultores, na questão do manejo das lavouras, informações técnicas. Isso está acontecendo diariamente. também estamos orientando, Breno, da questão do seguro agrícola para aqueles que assim fizeram adesão, para poder estar utilizando os mecanismos. Estamos também orientando as informações das opções de linha de crédito disponíveis nos agentes financeiros, para que os produtores possam avaliar a oportunidade do acesso a essas linhas, que também é um papel da EMATER executar essa política pública. E também estamos, na medida das demandas, deputado Antônio Carlos, emitindo os laudos técnicos das propriedades que tiveram a situação do sinistro e que assim nos for demandado por parte dos cafeicultores. E também, se for o caso, laudos técnicos por município, de acordo com as situações de demanda das prefeituras para subsidiar decisões jurídicas da prefeitura. Então, isso está sendo feito. É um trabalho bem forte com os atores locais, emitindo tais laudos e, com esses laudos, como foi dito aqui, vai subsidiar o cafeicultor nas negociações junto aos agentes financeiros. Então, são ações que a matéria está realizando, dialogando com as parcerias e buscando colaborar nesse momento difícil que realmente acometeu essas questões climáticas, mas tenho certeza que, através da união de todos nós, com planejamento bem feito, bem organizado, nós vamos criar alternativas para poder apoiar e socorrer os nossos cafeicultores, os nossos produtores. Então, estou à disposição para contribuir e trazer novas iniciativas. Obrigado. Alô. Ok. Até fugindo, mas não fugindo, porque, na realidade, é café e queijo. Queria enaltecer aqui e fazer um requerimento de nossos deputados, enaltecer no trabalho da Imater, inclusive hoje, à tarde, estará já lançando novamente, lançando não, já fazendo a conclusão do concurso de qualidade de café e de queijo de Minas Gerais. Esse é um evento que até o ano passado foi um sucesso fantástico, porque fazer da forma que vai ser feito não é o melhor, quer comer o queijo, quer tomar o café, quer ver o produtor, quer pegar na mão dele, quer ver a cara dele, a emoção, mas, infelizmente, essa pandemia é uma das tragédias, é isso, é você não poder fazer isso presencial. Mas, brilhantemente, a Imater está fazendo de forma virtual, reconhecendo a importância dos nossos produtores de queijo de Minas e também de café de qualidade, que realmente são de qualidade, fantástico. E, se Deus quiser, vai ser o único ano, Gustavo, se Deus quiser, vai ser o único ano. Esperamos que o ano que vem nós façamos presencialmente e já aproveitando para cumprimentar todos os vencedores. Então, o requerimento de nossos deputados reconhecendo o trabalho da Imater e também dos agraciados. Queria registrar também que está acompanhando com a gente o senhor Geraldo Magela da Silva, que é assessor institucional da Osseng MG. e também aqui, dando continuidade aos nossos trabalhos, antes de escutar as nossas instituições financeiras, o representante do Banco do Brasil e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, vamos passar alguns vídeos de alguns depoimentos e alguns questionamentos dos senhores. Arnaldo Botrel, presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Sul de Minas, senhor Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente da Cochupé, deputado federal Wilson da Fetaeng e José Vicente da Silva, presidente da Copercitrus, senhor Armando Matiello, presidente da Associação de Cafecultores do Brasil, Sincal, e senhor Marco Valério Araújo Brito, diretor-presidente da Cocatrel. Pode iniciar os vídeos aí. Olá a todos os ouvintes dessa importante audiência pública. Gostaria de cumprimentar em especial os nossos cafeicultores e cafeicultoras do Sul de Minas. Parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento para essa audiência pública, também o deputado coronel Henrique, presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia, por esta importante audiência. estamos aqui no município de Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas, para mostrar para vocês o quão severa foi a seca que ocorreu agora em 2020. Nós estamos muito preocupados e ficamos muito preocupados com o ocorrido, tendo em vista que esse período de seca, com o aumento das temperaturas que foram significativas aqui na região, no Sul de Minas e no Estado todo também, mas muito mais intensidade aqui no Sul de Minas, fizeram com que os cafezais enquanto estavam floridos, ou seja, no mês de agosto, setembro e outubro desse ano de 2020, época da florada, essas altas temperaturas, essa falta de água na planta fez com que abortasse, com que as flores caíssem e não vingassem. Portanto, essa falta de água e aumento de temperatura fez com que nós tivéssemos já uma perda de safra significativa para 2021. Portanto, existe, claro, objetivo e óbvio, uma quebra de safra muito alta e muito significativa para 2021. Vocês podem observar aqui, por exemplo, uma lavoura que é tratada com tratos culturais normais, com alta tecnologia, vocês podem observar até adubação verde tem na lavoura, mas não tem café. As flores todas foram caídas e aí quando você acha uma roseta com um pouquinho de café são rosetas longas, um grão do outro longe e muito pouco café. Eu vou virar para o lado de cá para mostrar para vocês essa outra lavoura que é uma lavoura de quatro anos de idade é uma lavoura que deveria produzir pelo menos 40 sacos de hectares, 40 sacos de café por hectare esse ano de 2021. e pelo que se consta aqui, pelo que se vê, ela não vai produzir nem cinco sacos por hectare. Portanto, eu gostaria de compartilhar com vocês, já finalizando esse vídeo, desta triste ocorrência, a seca e a alta de temperatura da safra de café no sul de Minas nesse ano de 2021. Muito provavelmente e é claro porque nós não temos crescimento de vara dessas lavouras de café, nós teremos também uma perda bem significativa e bem grande para a safra de 2022. Eu espero que possamos juntos, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, associações, sindicatos, cooperativas, nos unirmos para, através dessa união, conseguirmos acharmos uma saída junto aos nossos governos estaduais e federais para amenizar esses prejuízos. É claro que tudo isso tem que ser feito com informações técnicas e é isso que já está acontecendo. A EMATER, as entidades, como por exemplo, a Fundação Procafé, já está fazendo as previsões de safra e com certeza, infelizmente, nós vamos ter uma quebra de safra que vai gerar em torno de 50% a 80%, dependendo da região. Então, fica aqui o meu depoimento, espero poder ter compartilhado com todos vocês e ser útil para que nós possamos tomar novas medidas. Um abraço, Arnaldo Botrel Reis, Carmo da Cachoeira, Sul de Minas. Senhoras e senhores, estamos vivendo um momento muito atípico nas regiões produtoras de café do Sul de Minas, Cerrado Mineiro e São Paulo, área em que atua coxa o pé. De setembro para cá, os cafezais ficaram muitos dias sem chuvas e expostos a altas temperaturas, gerando assim uma crise hídrica no solo. Esses fatores ocorreram em um período crítico para a produção de café, o período da florada. O impacto deste fenômeno climático é muito significativo nas lavouras de café da nossa região. Acredito que, ao longo dos últimos 50 anos, não constatamos um impacto desta natureza. As condições meteorológicas que estão prevalecendo na maioria das regiões produtoras já levam a um comprometimento para a safra de 2021 e 2022. Quebra de produtividade decorrente de um elevado déficit hídrico, queda de folhas, impacto na formação e desenvolvimento nos ramos e das gemas e, consequentemente, o pegamento da florada. Podemos afirmar que a safra de 2021 apresenta comprometimento, mas ainda não conseguimos quantificar essas perdas. Por enquanto, já sabemos que essas perdas são sérias, principalmente porque, até o momento, as temperaturas continuam altas e as chuvas que as lavouras de café tanto precisam ainda não aconteceram de forma consistente. Entendemos que o momento nos impõe a encontrarmos soluções e medidas adequadas para enfrentar as dificuldades que estarão por vir. Meus caros amigos e amigas, sou o deputado federal Wilson da FETAENG, presidente da FETAENG e também sou agricultor familiar. Eu quero cumprimentar todo o parlamento mineiro, todos os deputados e deputadas estaduais de Minas Gerais em nome do vice-presidente da Assembleia, meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes. Dizer a você, meu prezado deputado e deputados que nós estamos juntos nessa empreitada para criar essa força-tarefa, para ajudar essa força-tarefa para ajudar os nossos produtores de café de Minas Gerais. Minas Gerais que é um estado que produz mais de 50% da produção nacional. 35% do café produzido no mundo é no nosso país. Então nós temos que defender. O produtor de café sabe muito bem, eu sou agricultor e sei disso, o café é um ano ele veste o dono, outro ano ele veste ele. E nós ainda temos os fatores climáticos, ou às vezes chuva de mar, chuva de granizo ou a seca. Então eu quero colocar com isso, Arantes, também nessa empreitada, nesse esforço para ajudar o nosso produtor de café, independente do seu tamanho, o nosso mandato, o nosso gabinete de Brasília para que façamos junto com o Parlamento Mineiro e o Congresso Nacional para que nós consigamos sensibilizar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e que a nossa bancada dos federais em Minas Gerais possa também nos ajudar. Até porque, que eu saiba, todo mundo adora e gosta de café. Então, mais uma vez, deixo o nosso abraço e deixo o nosso mandato também à disposição. A posição da Copercitrus com relação ao clima nesta última safra é de muita preocupação. Realmente, houve falta de chuva no período de abril a novembro e uma temperatura muito alta que afetaram principalmente as lavouras permanentes. No caso, a cana, que é uma lavoura semi-permanente, a lavoura de citros e também a lavoura de café. Com referência à lavoura de café, nós temos uma preocupação muito grande na região da Mogiana e na região do sul de Minas, principalmente nos municípios de Iguapé, na São Sebastião do Paraíso, Passos e toda aquela região. Nós não temos ainda uma posição exata de qual vai ser realmente a produtividade dessas lavouras. A gente acredita que talvez só lá para o fim de janeiro a gente tenha uma posição exata. Mas nós já sabemos que pode ser uma produção prejudicada com prejuízo muito grande aos senhores cooperados. Então, a cooperativa já começou a fazer levantamentos, já começou a fazer visitas das propriedades para levantar esses dados. E eu acredito que nos próximos 30, 40 dias, a gente já tem uma posição da real perda dos cooperados. É certo que a cooperativa tem compromissos de entregas de café, mas nós vamos trabalhar junto aos cooperados no sentido de viabilizar qualquer posição que possa prejudicá-los e naturalmente compor com os mesmos para que esses continuem as suas atividades porque esse ano já tem normalmente uma baixa de produtividade e a gente acredita que com essa seca é possível que essa produtividade seja menor ainda. Então, a cooperativa está muito atenta e vai trabalhar muito fortemente junto aos cooperados. É isso que eu queria, é uma mensagem de realismo e que a cooperativa como sempre ela vai estar junto dos seus cooperados. Caríssimo deputado Antônio Carlos Arantes um dos grandes defensores da cafeicultura praticamente é um baluarte. Então, o deputado Antônio Carlos Arantes tem a maior autoridade presente nessa audiência. A geada negra já pegou a cafeicultura brasileira de uma maneira intensiva ou outros tipos de geadas. essa seca eu acho que ela foi tão intensa quanto uma geada dessa que nós tivemos no passado. A geada essa seca foi extremamente violenta. Muitas lavouras não vão dar nada de café muitas não. No caso do Arábica nós vamos ter um prejuízo de aproximadamente de 80%. Eu não tenho a menor dúvida eu andei todas as regiões cafeias praticamente andei o estado de Minas inteiro não tem café. nós vamos ter um prejuízo enorme. Então os cafeicultores não terão condições de honrar os compromissos para o ano que vem. Então todos os financiamentos rurais terão que ser suspensos e dado um prazo para pagar esses financiamentos rurais para mais dois, três, quatro anos para frente. As trocas que são os barter não terão condições de entregar café. Então terão que ser todas suspensas as trocas principalmente com as cooperativas. Estou muito feliz de poder estar aqui a pedido do deputado Antônio Carlos Arantes de participar dessa audiência pública. É um assunto extremamente relevante e a Cocatrel não poderia estar de fora numa discussão de tão alto nível. Eu sou Marco Valério Araújo Brito presidente da Cocatrel gostaria de falar um pouco sobre a situação que tem acontecido. Hoje especificamente estamos sofrendo com um problema gravíssimo que foi a estiagem das nossas lavouras de café. Muito pouca chuva nesse período que é muito importante. Nós que somos cafeicultores entendemos a importância das chuvas que se iniciam em setembro, outubro, novembro e que elas são fundamentais para a recuperação do nosso cafeíro. Esse ano tivemos uma safra muito boa, um volume de qualidade e quantidade muito bom. o que naturalmente nós entendemos que é um ciclo de alta naturalmente estraga um pouco mais a lavoura. O ano que vem já sabemos que é um ciclo de baixa. Mas além disso tivemos essa estiagem muito prolongada agora nesses dias tem chovido um pouco mais mas o estrago já foi feito. Como eu disse uma safra que naturalmente foi mais alta as lavouras estragam um pouco mais. Temperaturas muito altas, mas a estiagem prolongada a chuva que não veio veio muito esparramada como nós dissemos aqui ela não veio na quantidade ideal e pouquíssimo volume. Além disso houve um atraso nos traços culturais e isso tudo acabou impactando muito. Vamos ter o ano que vem um problema grave um problema de volume menor que infelizmente fica difícil de recuperar agora mesmo as chuvas entrando aí nesses dias. A Coca-Trail entende que eu tenho falado isso algumas vezes a importância de primeiro ter informações corretas ter informação que realmente é uma safra que tem nós vamos ter dificuldade em volumes no próximo ano mas mais do que isso nós precisamos ter uma previsão de safra e aí já estou entrando um pouquinho nas soluções nas coisas que nós entendemos que pode ajudar o nosso agricultor que seria o volume de safra a mensuração ou a previsão de safra mais acurada mais assertiva e isso eu acho que é uma ação que as cooperativas junto com as entidades e até mesmo o governo através da Conab e de seus órgãos e Mater pode fazer muito bem feito além disso mas duas outras coisas que não podemos deixar de falar porque agora tem que tomar medidas para ajudar o agricultor como por exemplo liberação de recursos então acho que primeiro nós temos que ter uma formação muito importante reconhecer o problema que nós temos mas eu proponho três soluções três sugestões que podem nos ajudar uma recurso na hora certa no volume certo para o cafeicultor que teve problema segundo o mecanismo de seguro uma proteção que pode ajudar muito talvez não para essa safra agora mas eu tenho que pensar para as próximas para o problema das próximas um programa de seguro subsidiado pelo governo também porque não pelas entidades que representam do setor e as cooperativas para que possa o produtor o cafeicultor planejar a sua cafeicultura ele faz um seguro e se tiver uma interpédia ele pode ser protegido e pode ter ressarcido em parte esse prejuízo e por último para finalizar um programa de opções que também seria muito importante que no momento de alta o produtor poderia garantir um preço razoável que poderia ajudá-lo no próximo ano teriam a menor safra então mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública ter uma voz direta com os nossos cafeicultores e dizer que é isso que a seca é uma realidade hostiagem infelizmente é uma realidade que prejudicou muito mas nós temos que trabalhar muito para ter informação e previsão de safra com muito cuidado com muita atenção para não falar números equivocados mas recursos como solução uma proposta de recursos na hora correta um programa de seguros bem feito e um programa de opções no mais muito obrigado a coca-traum sempre está à disposição um forte abraço aos nossos amigos cafeicultores muito obrigado agradeço a todos os presidentes das instituições e ao deputado federal Wilson da Fetaeng dando continuidade aqui aos nossos trabalhos vamos ouvir agora o Everton de Oliveira Rocha superintendente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais representando o presidente Sérgio Gusmão bom dia estão me ouvindo? sim bom dia a todos em nome do presidente Sérgio Gusmão eu cumprimento o presidente da comissão Coronel Henrique os deputados Gustavo Santana Tito Torres Betinho Pinto Coelho Mauro Tramonte Dão Ribeiro Carlos Pimenta Inácio Franco em especial o deputado Arantes que nos convidou para essa audiência e pela iniciativa bastante significativa de levantar essa questão do problema da calamidade intempéria desse ano eu vou começar aqui explicando como é que o banco trabalha como é que o banco apoia o Santo Tocafeira Minas a gente é um dos principais repassadores do Fundo Café a gente é o terceiro maior do Brasil repassador de Fundo Café excluindo o valor de custeio porque o banco por determinação legal do Conselho Monetário Nacional a gente não pode repassar nenhum recurso para custeio para agricultura então a gente esse ano está com recurso de 392 milhões para passar para a safra de 2021 é um recurso a gente se preparando já para esse ano e nós aumentamos nosso orçamento em 55% repetindo sendo o terceiro maior do Brasil só no primeiro semestre desse ano da safra 2021 nós ultrapassamos já contribuindo para esse ano tão difícil já ultrapassamos o que nós quase que nós liberamos o ano da safra inteiro então nesse primeiro semestre já foram desembolsados quase 300 milhões de reais frente a 303 nós desembolsamos no ano passado o banco atua de forma como todo banco de desenvolvimento como um banco de segundo piso ou seja a gente trabalha com as cooperativas produtoras para que elas repassam e assim de forma mais eficiente e eficaz ela repassa os produtores rurais os recursos de Funcafé então nós apoiamos esse semestre já 14 cooperativas que correspondem que são mais ou menos 2.600 produtores contemplados essa é uma estratégia que o banco tem de atuação via cooperativa porque nós somos um banco de desenvolvimento e normalmente atuamos em segundo piso desde 2014 até 2020 nós saímos de um apoio de 2 milhões mais ano para 438 milhões nós esperamos encerrar 2020 ao setor ao todo o setor via principalmente via cooperativas de crédito cooperativas de produtores rurais para poder participar desse setor tão importante e esteio e alicerce de todo desenvolvimento da economia mineira onde o banco sempre sempre teve presente então essa estamos sem seu áudio parece que teve um problema de conexão isso melhorou? agora sim retomou então o banco atua principalmente nas cooperativas produtoras a gente no ano de 2000 estou repetindo vocês me desculpem no ano de na safra de 19 e 20 a gente já operou com 14 cooperativas financiadas desculpa na safra de 19 20 e 21 nós já operamos com 14 cooperativas atendendo a 2.600 produtores de forma estimada essa é uma forma que o banco tem de trabalhar dado a gente ser um banco de desenvolvimento e trabalhar quase que sempre no segundo piso uma forma que a gente consegue ser mais eficiente mais eficaz entregando mais recursos de uma forma mais atuante ao produtor ao via cooperativas cooperativas produtoras esse ano a gente estima terminar o ano com 400 milhões em liberação de funcafé todo esse ano e de forma a reforçar essa atuação no banco agora ainda dada essa necessidade que a gente já está vindo aí nós solicitamos um pleito adicional ao ministério da o mapa de 70 milhões para completar o recurso de 2021 que a gente acredita que vai ser vai ter uma necessidade de mais de 70 milhões acima do nosso orçamento de 392 milhões para terminar a safra de 2021 então a gente está atento ao que está acontecendo e participando vias cooperativas dentro do que é possível e legal a gente trabalhar dentro do dentro do apoio ao setor cafeiro que é um importante setor e alicerce da nossa desenvolvimento econômico mineiro está na raiz e o banco como sempre esteve presente e intensificando essa atuação aí junto ao setor cafeiro Obrigada gente Agradeço aí ao senhor Évitor de Oliveira Rocha pela sua exposição agora vamos ouvir o senhor Daniel Batista Alves gerente de agronegócio do Banco Brasil em Minas Gerais representando Ronaldo Alves de Oliveira o superintendente estadual do Banco do Brasil Bom dia a todos estão me ouvindo bem? Sim Primeiramente queria cumprimentar nosso deputado coronel Henrique deputado Inácio Franco deputado Betinho Pinto Coelho deputado Gustavo Santana deputado Tito Torres e todos aí da nossa comissão de agropecuária e agroindústria também os deputados Carlos Pimenta Mauro Tamonte e de forma especial assim como os demais é cumprimentar nosso deputado Antônio Carlos Arantes e já parabenizar pelo requerimento por trazer tema tão importante aí para o nosso estado para os nossos produtores comentar também nossa secretária Ana Maria Valentini Gustavo Laterza nosso presidente do Temater que aí com o governo do estado vem desenvolvendo várias ações em prol dos nossos produtores mineiros nosso amigo Marcílio Magalhães com o intendente do Ministério da Cultura em Minas Breno Mesquita grande defensor também da cafeicultura produtor rural vice-presidente da FAENG e cumprimentar todos os produtores e todos aqueles que acompanham essa audiência de forma bem breve queria ressaltar aqui o apoio que o Banco do Brasil ele sempre prestou e vem prestando e sempre prestará os nossos produtores rurais tanto na aplicação do crédito como também na hora da dificuldade quando o produtor precisa do recurso para a manutenção da sua atividade através do custeio para os seus investimentos o Banco do Brasil hoje no estado de Minas Gerais ele ultrapassa 25 bilhões em carteira de crédito rural só nessa safra de julho para cá nós já aplicamos mais de 6 bilhões e meio sendo 1.7 bi só na cafeicultura em linhas de com café linhas de investimento linhas de custeio e queria destacar também o apoio do Banco do Brasil que é o caso dessa audiência que é o tema dessa audiência na hora que o produtor rural encontra alguma dificuldade no seu na sua atividade no seu empreendimento e aí o Banco do Brasil ele seguindo todos os preceitos toda a regulação do manual do crédito rural está lá à disposição também do produtor rural nas necessidades de prorrogação de dívidas e assim nós temos um destaque ao longo dessa pandemia desde março o Banco do Brasil atento às dificuldades dos produtores rurais estava lá à disposição de todos eles também na prorrogação das dívidas e aí deputados queria colocar à disposição o Banco do Brasil através de todas as suas agências através dos canais virtuais que o Banco do Brasil disponibiliza para que todo produtor rural que encontre uma dificuldade no pagamento das suas dívidas rurais e aqui em especial os cafeicultores que é o nosso tema aqui da audiência que eles procurem a sua agência de relacionamento a agência de relacionamento do Banco do Brasil ela está orientada a buscar a melhor tratativa a melhor condução da dívida do produtor para que ele possa dar continuidade na sua atividade assim como o Marcílio falou doutor Breno nossa secretária falou a gente vai olhar se o cliente fez a contratação do seguro rural porque antes de prorrogar a dívida nós vamos ver se ele fez a contratação do seguro rural se ele contratou um proagro e aí fazer o acionamento desse mitigador para que esse mitigador cumpra o seu papel e solucione o problema do produtor rural naquele momento que é de produção de faturamento liquidando e amortizando as suas dívidas em caso do produtor rural que não tenha contratado o seguro rural não tenha contratado o proago o Banco do Brasil através das suas agências estará atento para orientar a forma de prorrogação das suas dívidas e aí como bem colocou o nosso presidente Demater Gustavo que faz um trabalho belíssimo e vem com toda a sua diretoria conduzindo os trabalhos da Emater que comemorou esse mês seu aniversário a Emater parceira do Banco ela também está apta na emissão dos laudos para a prorrogação das dívidas então toda vez que um produtor rural tiver qualquer dificuldade em honrar o pagamento do seu contrato a gente está lá à disposição que ele procure as nossas agências que ele vai ser atendido e vai ser orientado seja no acionamento do seguro do proáguo ou até mesmo na condução da prorrogação através dos laudos técnicos que a Emater e as demais empresas de assistência técnica emitirão deputado queria colocar à disposição e fico aí à disposição para as perguntas para os questionamentos agradeço ao Daniel Batista Alves pela sua exposição e agora dando continuidade aqui passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação aqui de alguns requerimentos passa a palavra aí para o deputado Antônio Carlos Arantes ou se você quiser fazer a leitura dos requerimentos seu bem-vindo senhor presidente da comissão de agropecuária e agroindústria os deputados que subscrevem requer vossa recebência nos termos do artigo 100 sexto do regimento interno será seja realizada visita ao banco de desenvolvimento econômico de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para discutir estratégia para viabilização da renegociação das lias dos cafeicultores do sul e do oeste mineiro tendo em vista a seca histórica que atingiu essas regiões em 2020 considerando os recursos com café liberados pelo conselho monetário nacional este mesmo requerimento nós estamos fazendo para o banco do Brasil então é o mesmo teor vou colocar em votação vai fazer a leitura depois a gente coloca em bloco esse outro requerimento onde nós estamos solicitando o apoio da OCEM Organização das Cooperativas de Minas Gerais para que ela seja também parceira ela já é parceira mas que ela seja aí o instrumento de organização das cooperativas no caso para que essas cooperativas renegociem as dívidas dos produtores principalmente esses produtores que já fizeram suas vendas futuras e que não terão café para entregar então que possa fazer aquela recompra dos contratos desses produtores anulando aquele contrato então esse é um ofício que nós estamos fazendo aqui um requerimento à organização das cooperativas de Minas Gerais ao Seng tendo como presidente do doutor Ronaldo Iscucato e também pedido providência para que esse outro aqui seria encaminhado ao Ministério da Agricultura de Minas Gerais Ministério da Agricultura da ministra Tereza Cristina onde nós estamos solicitando que aqui articule junto às entidades financeiras competentes a liberação de recursos do Funcafé para fins de renegociação das vias dos cafeicultores mineiros e do sudoeste de Minas atingido pela SEC História 2020 que prejudicou severamente os nossos produtores são esses são esses os requerimentos sobre a mesa aqui os requerimentos vamos aqui ver se tem coro suficiente aqui para votação como vota o deputado Gustavo Santana o deputado Gustavo Santana vota sim senhor presidente como vota o deputado Inácio Franco deputado Inácio Franco vota sim senhor presidente deputado Betinho Pinto Coelho vota sim portanto está aprovado os requerimentos a presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para continuar a ouvir os nossos convidados aqui né agora a presidência indaga aí aos convidados e deputados se desejam fazer uso da palavra aí para suas considerações sinais senhor presidente deputado deputado Antônio Carlos Arantes deputado eu queria fazer aqui uma solicitação solicitação não uma intervenção junto ao ao diretor da FAENG o Breno o Breno o que nós estamos vendo mais preocupante de nossos produtores são principalmente vendas futuras aquelas vendas onde o produtor faz ali aquela trava e vai entregar o café o ano que vem no preço x dois problemas primeiro ele não vai ter café para entregar grande parte desse produtor não tem café segundo corre-se o risco de que quando ele chegar no momento daquela entrega não tendo o café ele vai ter que adquirir o café corre-se o risco o café não sabe qual o céu é o limite pode subir muito o que que tem sido discutido nesse sentido com os órgãos principalmente cooperativas empresas o que que a FAENG está fazendo ou poderia fazer para que nós antecipamos o problema que pode isso pode vir ser um problema muito mais sério deputado eu acho que o primeiro ponto que é o essencial é aquele produtor que tendo a perda isso aí é facilmente comprovado primeiramente procurar sua cooperativa cooperativa que ele fez o seu negócio que ele fez a sua trava ou exportador e explicar olha a safra do ano que vem que era x agora é x dividido por 6 por 7 e eu não tenho como acertar existem mecanismos de mercado que de repente possa ser usado nessa nessa nova negociação agora é fundamental que o produtor procure a sua cooperativa que o senhor sabe disso a cooperativa é do produtor então eu tenho certeza que independente de qual cooperativa for ela vai ter o maior interesse de resolver até porque a fidelização da cooperativa passa pelo serviço ao produtor então eu acho que o produtor procurando a cooperativa junto eles vão encontrar uma solução para isso sim deputado o Breno eu acho lógico que isso aí é uma função do produtor mas eu vejo você viu um depoimento ali onde o produtor falou que procurou e não falou quem uma entidade financeira e falou o que eles vão poder fazer para ele a entidade falou que não pode fazer nada ou seja esperamos que isso não seja de forma generalizada mas o que nós esperamos da FAENG esperamos dar o SEMG esperamos do próprio ministério seria esta movimentação não só estimulando o produtor na própria EMATER para que ele procure o seu órgão mas também que tenha uma pressão de cima para baixo porque se bobear esse produtor vai entrar em crise já está em crise vai ficar pior ainda porque nós temos que o produtor de forma principalmente os pequenos produtores são muito simples as pessoas muitas vezes não tem essa capacidade de pressão de forma organizada esta tem sido a minha maior preocupação nesse sentido nós esperamos que todos façam aí um mutirão na defesa dos produtores que estão passando essa dificuldade pedir desculpa também para o Matiero do Sincal que o vídeo dele se tiver dificuldade de encaminhar o vídeo ele ficou cortado confesso que se nós tivéssemos visto antes eu no meu caso poderia ter provocado ele para fazer novamente mas infelizmente não ficou bom mas a parte que ele falou já deu para dar bem o recado também do Sincal Passa a palavra para o Breno Só para complementar deputado essa questão que o senhor se referiu é o produtor foi no agente financeiro é o agente financeiro falou que não pode ajudar em nada o que é muito comum é o produtor procurar o gerente do seu município e como não chegou nada o gerente falou olha não tem nada não existe nada a FAENG está para isso esse ano principalmente não foi só café não nós resolvemos inúmeros casos de questões que o produtor tinha direito mas o gerente não estava bem acompanhando isso aí e o que a gente fez entrou em contato com superintendência diretoria Brasília Belo Horizonte nós conseguimos resolver a grande maioria dos casos então por favor aquele produtor que for no agente financeiro e não conseguiu conversar esse diálogo que nos demande na FAENG que a gente está lá para isso ok mais uma vez aqui eu indago aos convidados e deputados que desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais presidente da EMATER Gustavo Latter deputado Betim e todos presentes aqui só queria aproveitar o gancho da fala do deputado Antônio Carlos que ele citou aqui que hoje teremos as 16h30 horas 16h30 horas de hoje dentro do canal do youtube da EMATER Minas Gerais as premiações do concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais e também do concurso estadual do queijo Minas artesanal tivemos recorde de participação só de café foi 1800 amostras de café de 171 municípios de Minas uma participação de alto nível alta qualidade e também do queijo tivemos 207 produtores participantes de queijos cadastrados registrados queijo Minas artesanal então foi uma uma satisfação imensa fazer o concurso está dentro da das comemorações dos 300 anos do estado de Minas Gerais e como disse o deputado esse ano foi na modalidade virtual por conta da pandemia mas eu tenho certeza que quem participar vai ficar muito feliz vai ser surpresa os cafeicultores viu Breno e os produtores de queijo não sabem quem ganhou então eles vão estar ao vivo lá no canal para receber a notícia então eu tenho certeza que vai ser muito emocionante então todos estão convidados e agradeço aqui a participação obrigado presidente Gustavo indago deputado Arantes se ele quer tecer mais algumas considerações o Arnaldo Botrel que é o presidente da SUL sindicatos rurais da região do sul de Minas acabou de me ligar acabou de mandar uma mensagem onde ele solicita que enquadre ao requerimento do Banco do Brasil e do BDMG a prorrogação de todas as dívidas independente de serem recursos somente do Funcafé então Arnaldo já está sendo feito então já vamos providenciar então já está fica feito oral de forma oral e aí eles vão imprimir se quiser colocar daqui a pouco em votação já fica aceito a sugestão do Arnaldo do Botrel aonde ele solicita a prorrogação de todas as dívidas independente de serem recursos somente do Funcafé porque tem outras vinhas que não são Funcafé e é uma boa iniciativa bom então nas minhas considerações finais presidente Betinho primeiro agradeceu eu sabia que você hoje tinha compromissos muito importantes inclusive fora de Belo Horizonte e vossa excelência cancelou esses compromissos para que está aqui defendendo nossos produtores rurais da mesma forma também o Gustavo Santana Gustavo te agradeço muito reforço mais uma vez o agradecimento ao coronel Henrique que prontamente atendeu essa nossa solicitação também e veio inclusive fazer aqui a abertura agradeço a todos que participaram ativamente colocando à disposição para todos que quiseram ainda encaminhar documentos pedidos agradecer a nossa secretária de agricultura Marcílio enfim todos Banco do Brasil o BDMG está lá o Lucas Dib no BDMG nos assistindo inclusive colocando à disposição para nos receber e já aprovamos requerimentos para ir até lá também enfim então a audiência termina daqui a pouquinho mas não termina as ações na defesa dos nossos produtores e aí fazendo aí já diretamente um apego aos produtores diante do que vimos aqui hoje que o produtor tem que mobilizar ele tem que procurar imediatamente a EMATER para que tenha um alto não é isso? para que a EMATER certifique ali o valdo do produtor para mostrar que realmente ele teve perda significativa para que ele possa acionar ali os órgãos competentes no qual ele é devedor então isso é fundamental é importante também os prefeitos para que eles também manifestem também os efeitos da seca no seu município é isso? de repente um decreto de emergência seria o ideal porque ele vai ter perda significativa de emprego de renda de movimentação financeira de uma forma geral no município isso é muito importante então esse decreto de emergência para facilitar também a liberação de novos recursos e renegociação de dívidas então repetindo produtor procure a EMATER procure o seu município faça as suas ações manifeste de forma oficial oficial procure o seu sindicato rural sua associação o SINCAL que é uma entidade importante também para que ele se manifeste oficialize o seu problema para que possamos juntos achar saída que cada um possa cada órgão público privado como tem empresas também várias empresas diretamente negociaram com os seus produtores aquelas trocas onde o produtor compromete a entrega de café e já pegando seus produtos agora para custeio da lavoura então é muito importante essa mobilização enfim estamos aqui para realmente para trabalhar para defender o nosso produtor rural que faz a diferença é só ver que o valor dos jornais quando se fala de agronegócio que é o pior que sustenta esse país está aqui o jornal novamente o Diário do Comércio que é o jornal mais proativo que tem em Minas Gerais e no Brasil o valor básico da produção mineira que seria o valor bruto da produção em Minas deve avançar 23% nesse ano gente que número 23% o valor bruto da produção mineira e aí você vai ver no caso do café que foi o principal item da agricultura mineira a safra maior os preços mais valorizados em relação ao ano passado fizeram com que esse valor alcançasse 19,7 bilhões um aumento 51% frente a 2019 gente isso é um sucesso o nosso café e a matéria vai muito muito positiva essa matéria só que essa é a notícia boa agora a notícia é ruim gente é que o ano que vem a safra vai ser muito menor e que o produtor vai ficar muito apertado ou seja ainda bem que muita gente está melhorando capitalizando agora para que possa aguentar parte desse baque muito forte que vai ser para o próximo ano mas quem muito vai perder também vai ser o Estado que o ano que vem gerará muito menos emprego porque esse ano inclusive Minas Gerais bateu o recorde entre os Estados que mais gerou emprego durante aquele período só que a hora até falei isso para o governador Romeu Zem só que a hora que você estratifica essa geração de emprego primeiro é o agronegócio de uma forma geral mas se você tira todas as outras culturas e deixa só o café a hora que tira o café não é isso que acontece de uma forma geral no Estado ou seja o café ele não é só PIB renda desenvolvimento dinheiro no caixa ele é emprego democratizado que como bem disse o nosso presidente da Imater não está concentrado na mão de poucos ele está concentrado na mão de muitos mais de 90% são pequenos e médios produtores principalmente pequenos produtores então isso é de um valor social muito grande e nós vamos ter problema a nossa região do sul e do sudoeste mineiro recebe muita gente do norte de Minas da Bahia para apanhar café fazer aquela apanha manual nas montanhas pode preparar o ano que vem isso vai ser mínimo ou seja a seca no sul de Minas vai ter impacto social no norte de Minas em outras regiões de Minas Gerais você deputado Gustavo que é vado do jeito que tinha sabe bem o que eu estou falando pode ter certeza que muita gente não virá mais para apanhar café esse ano porque não terá o café infelizmente então nós podemos preparar eu não gosto de ser catastrófico antecipando as coisas não mas é realidade é realidade roda as lavouras da nossa região onde é mais baixo que é mecanizado vai ter dificuldade de ter café para apanhar mas onde normalmente apanha-se manualmente nas montanhas por menor é menor a perca do que nas regiões mais baixas de altitude menor mas ainda é muito significativo muito significativo é problemático e vamos pedir a Deus que tenhamos aí ações positivas que nós façamos a nossa parte e chegue até quem mais precisa que são nossos produtores e nossos trabalhadores então é isso presidente obrigado pela atenção pela participação todos juntos todos que participaram conosco muito obrigado obrigado deputado Antônio Carlos Arantes dizer que aqui o seu questionamento sobre o requerimento já estava incluído aqui tanto no requerimento 79-91 considerando os recursos do FUNCAFÉ liberados pelo Conselho Nacional para essa finalidade mas o requerimento que a dívida do produtor nem sempre a origem é do FUNCAFÉ ah tá entendeu é só não só o do FUNCAFÉ não também considerando os recursos do FUNCAFÉ considerando também os recursos do FUNCAFÉ então é todos eu achei que não ficou bem não ficou bem claro mas tudo bem aqui eu eu quero passar a palavra agora para as considerações sinais para a nossa secretária Ana Valentim muito obrigada deputada Betinho ativo de sugestão neste requerimento das das dívidas não só do custeio do FUNCAFÉ mas também muitos produtores que tem financiamentos de maquinário do FINAMI que também não vão ter condições de honrar as suas parcelas deputado Antônio Carlos se o senhor achar pertinente acrescentar também nesse requerimento e aqui também para finalizar agradecer muito a comissão a assembleia o deputado Antônio Carlos Arantes na pessoa que pediu essa audiência dizer que nós as secretarias estamos aqui à disposição para em parceria com a assembleia cada vez mais ajudar a desenvolver a nossa agricultura e também apoiar os nossos produtores rurais nesses momentos de dificuldade e a secretaria através da nossa EMATER está aqui então à disposição para ajudar os produtores rurais muito obrigada agradeço a secretária aí pelas suas considerações finais passo agora a palavra também para as considerações finais para o Marcílio Magalhães superintendente do Ministério da Agricultura em Minas Gerais eu agradecer a oportunidade da assembleia legislativa da comissão de agropecuária da assembleia a pessoa do seu presidente que preside essa sessão deputado Betim agradecer o deputado Antônio Carlos pelo requerimento pela audiência parabenizar pela audiência desculpar com a secretária esqueci de citar no início da minha fala mas recebo os cumprimentos reconhecimento do grande trabalho que a senhora tem feito frente à Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais confirmando a grande liderança da mulher frente às atividades das mais diversas atividades que antigamente eram só exercidas pelos homens a senhora tem honrado exercido com brilhante com brilhantismo essa função da mesma forma o meu amigo do presidente Maté Gustavo Laté recebeu os meus cumprimentos eu não fiz o início da fala e dizer finalmente aos produtores rurais ao Breno Mesquita ao deputado Antônio Carlos Arantes que o Ministério está muito atento a essa questão a palavra que o doutor Marcos Montes é o final que ele deseja que fique consignado é que não vai faltar recursos para apoio ao produtor rural o Ministério tem recursos para colar já estão sendo disponibilizados esses recursos e realmente o que nós precisamos fazer agora é incrementar isso de forma que os agentes financeiros queiram tomar esses recursos para poder emprestá-los aos produtores rurais nós estamos à disposição muito obrigado a todos um bom final de ano a todos obrigado Marcílio agora gostaria aqui de agradecer a todos que participaram dessa audiência em especial a nossa secretária que se disponibilizou a estar presente durante todo o tempo também ao Marcílio ao nosso presidente da EMATER com a sua contribuição muito obrigado pela sua presença Gustavo ao Breno também aqui e aos deputados que estão presentes aqui Gustavo Santana e demais deputados que estavam remotamente presentes aí Tito Torres Inácio Franco Dalmo Ribeiro Carlos Pimenta mas em especial a esse parlamentar que representa o agronegócio na Assembleia Legislativa nosso vice-presidente Antônio Carlos Arantes que com conhecimento de causa trouxe mais uma vez para essa casa esse tema de muita relevância e num momento muito oportuno então gostaria de agradecer você e dizer que tenho certeza que a partir desse momento o governo federal o governo estadual todas as entidades todos os órgãos terão aí a sensibilidade para a gente estar dando esse socorrer aos nossos produtores nesse momento que eles tanto precisam eu gostaria de dizer aqui que o meu pai o ex-governador Alberto Pinto Coelho escreveu um artigo em 2013 que era do tema também do café mas naquele momento tratava em relação a questão do preço mas que o texto e o título é sugestivo para esse momento que é o SOS Café então eu queria só ler algumas palavras aqui que compreendem esse texto que diz o seguinte o café com sua cultura tricentenária no país tornou-se uma referência mundial do Brasil é exemplo de outros ícones como samba futebol e carnaval a par disso continua sendo uma riqueza econômica de alta expressão em nosso comércio internacional especialmente em Minas Gerais maior produtor nacional e onde o café é a segunda maior fonte de divisa das exportações mineiras e principalmente e principal item do nosso agronegócio então para finalizar aqui eu vou terminar com as palavras que ele diz o seguinte o que está em jogo mais uma vez não é estritamente um dado do setor produtivo trata-se de defender ao longo do curso um patrimônio físico e material que ao longo do tempo tanto tem contribuído para o enriquecimento econômico humano e cultural das nossas Minas Gerais então mais uma vez eu reitero aqui o nosso apoio e peço a sensibilidade dos governos federal e estadual para os nossos produtores de café do sul de Minas do sudoeste de toda Minas Gerais nesse momento aí que vamos passar por grandes dificuldades cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público que nos acompanhou pela internet convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos meu muito obrigado boa tarde a todos e aí Obrigado.